Oi, pessoal! Sejam bem-vindos aqui no meu canal, mais uma vez, semana começando, cheia de energia positiva. E olha que legal! Amanhã, dia 4, a Lua entra na sua fase nova. E uma Lua nova é sempre uma Lua muito bem-vinda, porque ela traz pra gente novidade, expansão. É o momento pra gente plantar aquela semente que a gente quer que germine, cresça, floresça nas próximas semanas. Então é uma semana de muita iniciativa, de bons projetos, dar o primeiro passo é sempre muito importante numa Lua nova. Até porque ela vai estar entrando no signo de aquário. Aquário é um signo de criatividade, de pensar no bem coletivo, de inovação, de pensar no futuro e fazer as coisas de um modo diferente. Então se você quer resultados diferentes, faça escolhas diferentes também. Eu acho que esse é o grande conselho da Lua nova em aquário. Uma Lua de liberdade e pra gente alçar novos voos durante toda a semana. O salmo que eu vou indicar pra essa semana é o salmo 91, que como vocês sabem, é o melhor salmo de todo o saltério. E ele, além de trazer proteção, traz também abertura de caminhos. E é um salmo que todo mundo conhece, que diz assim, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É um salmo que a gente pode usar em qualquer momento da nossa vida, pra qualquer pedido e pra qualquer situação. Números da sorte pra esta semana, olha aí. Três, dez, quinze, vinte e cinco, trinta e oito e o quarenta e nove. Essa semana eu quero dar uma ênfase pro número três, que é o número da realização dos três pedidos mágicos. E é um número que traz também a consciência da gente colher o que plantou. Incenso pra essa semana é o de alecrim, que traz alegria de viver, entusiasmo, refresca energeticamente os ambientes, traz também a purificação e alegria de viver, como eu já disse. Cor é o azul, que ajuda a acalmar a alma, traz paz, traz proteção espiritual, ajuda no equilíbrio emocional também. Pedra pra essa semana, a Sodalita, pedra da coragem, da iniciativa, da autoconfiança e que favorece a comunicação. A Sodalita também traz boas energias para os inícios da vida. Portanto, vai ser uma semana pra gente dar o primeiro passo, iniciar coisas novas, seguir adiante pra que a gente seja mais feliz. Se você tem vontade de conhecer melhor o meu trabalho, entra no meu site www.andremantovani.com.br Lá também tem o WhatsApp pra você mandar a sua mensagem e marcar a sua consulta de tarô, astrologia comigo. Eu atendo pessoalmente, por e-mail, pelo WhatsApp e também por Skype. Então, o número do telefone tá aqui na descrição do vídeo. E agora a gente vai fazer a nossa carta da semana. Eu vou usar o tarô dos anjos. E aí, junto comigo, eu quero que você mentalize a sua questão, a sua dúvida, ou pode ser a dúvida de alguém. Então, esse é o momento da gente juntar a egrégora, de nos juntar e criar uma egrégora de luz, uma egrégora positiva, pra gente viver melhor e pra gente se conectar com o nosso eu superior, se conectar com o nosso anjo da guarda. Então, mentalize aí que eu vou mentalizar aqui também, tá? Uma carta aqui. Aí a gente tem o eremita, que é o anjo da paciência. O anjo da paciência diz que nós devemos ter calma, prudência, cautela, principalmente não querer atropelar o tempo. A sabedoria aqui é a sabedoria da espera. É a sabedoria pra gente poder dar passos seguros, com maturidade, e não fazer nada, às vezes, é também uma espécie de ação. A carta do eremita pede pra olharmos pra dentro de nós, buscarmos reflexão, buscarmos o autoconhecimento e a espiritualidade. Só nossa alma é que guarda e contém todos os segredos que a gente precisa encontrar e todas as respostas pra nossa vida. O eremita diz que as coisas vão acontecer, mas de uma forma lenta. E o ideal é não contarmos com nada nem com ninguém, fazermos as coisas sozinhos e irmos em frente em busca da nossa luz pessoal. Bom, daqui a pouquinho tem as previsões pra todos os signos, você não pode perder. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se você ainda não assinou o canal, clica no sininho pra você receber todas as informações e as atualizações aqui e os vídeos que eu faço semanalmente pra vocês, tá bom? Até já, no próximo vídeo das previsões da semana.